Né, no caso da Vanessa, por exemplo, a Vanessa já nasceu numa família conhecida, tendo o pai sendo uma estrela. Aí, numa época onde a Sandy já era um grande acontecimento, desde criança, pelo fato da Sandy ser filha de um grande cantor, e ela também ser filha de um grande cantor, que dentro do mesmo segmento, ela tinha que ser comparada a essa pessoa. E não precisava. Por que as pessoas fazem isso? Qual é a necessidade de ter a comparação? Tipo, eu vou te dizer, isso acontece com todos os artistas que têm a sua família ligada ao artista, um antecedente a ser artista, que você fica numa pira. Cara, depois que você se desliga disso, parece que você consegue andar, parece que você consegue sobreviver. Quando eu, a minha vida inteira eu falava assim, eu não quero comparação com o Silvio Santos, eu não quero comparação com o Silvio Santos, eu não posso ser apresentador. Cara, eu nunca vou ser o Silvio Santos, e o Silvio Santos nunca vai ser o Thiago Abravanel. Não. O dia que eu consegui entender isso... Exato, o dia que eu consegui entender isso e liguei um... Desculpa a palavra, mas o foda-se para o que todo mundo fala, né? Tipo, ah, porque você não é... Não, eu não sou. E se eu... E se goste de mim do jeito que eu sou, por quem eu sou? Então, assim, admiro muito a Vanessa. Sei que lá dentro da casa ela teve colocações que eu não concordo. Mas como artista, como pessoa, eu sei que a Vanessa é uma pessoa do bem. Gente boa que quando ela sair daqui ela vai ver tudo que é essa loucura que é o Big Brother. Enfim, espero que ela tenha pessoas do lado dela e eu serei uma dessas pessoas a, de alguma forma, acolher, porque entrar não é fácil, viver é muito difícil e sair é desesperador.